Bom dia, bom dia, estou com uma das maiores atração de Itapipoca Carlinho cantando uma música nova que ele nunca cantou, vai A menina da praia Uma bela manhã Perguntei já por ela Ela já voltou Eu estava sozinho Esperando por ela Ela já me falou A menina da praia Eu te amo Eu te amo e não posso negar Cuida, um maior sucesso Vai! 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 show papai show papai Obrigado.